Fala empreendedor seja muito bem-vindo a mais um vídeo o meu nome é Moisés Santos eu sou empreendedor digital há mais de sete anos sou criador do treinamento faculdade do dinheiro ninjas afiliados e sequências que vem e no vídeo de hoje eu gostaria de mostrar para você que está querendo iniciar neste mercado você que já trabalha como afiliado e você quer subir para o próximo nível eu quero te mostrar o passo a passo de como você se tornar uma celebridade no marketing digital e hoje eu saí e ao chegar em casa às 13 horas hoje é domingo e quando eu li meu celular eu me deparei com essa mensagem aqui como você pode ver uma comissão no valor de 166 reais e 60 centavos mesmo sem estar aqui no escritório presente se está trabalhando graças a um trabalho que foi feito anos atrás esse trabalho ele continua dando resultado e se você é afiliado se você quer aprender a trabalhar com um afiliado eu posso te mostrar exatamente todos os passos para você ter resultados não somente como esse que eu estou te mostrando uma comissão de 166 reais e 60 centavos em uma tarde de domingo sem você está fazendo nada nenhum trabalho você está totalmente offline e o sistema continua fazendo vendas para você você e você ainda tem resultados semelhantes a este aqui que eu estou te mostrando então olha só tudo isso trabalhando com o marketing de afiliado olha só as pessoas dizem ah será que isso realmente é verdade de ganhar dinheiro através da internet será que não é golpe será que não é não é fraude será que será que qualquer pessoa consegue então olha só isso aqui lhe ajudaria isso aqui mudaria a sua situação muitas pessoas trabalham ganhando salário mínimo e com marketing de digital trabalhando como um afiliado como um produtor você pode ter resultados semelhantes a esses que se fosse no mundo tradicional no mundo offline jamais você poderia ganhar essa quantidade de dinheiro se você não fosse uma pessoa concursada e no marketing afiliado você não precisa fazer um concurso para você ganhar todo esse dinheiro tem um faturamento de mais de três mil e 500 reais sendo apenas um afiliado promovendo produtos e serviços através da internet você vai promover produtos digitais através de blog através do facebook através do youtube através do instagram e você vai ter resultado semelhante a esse que eu estou te mostrando hoje pois é isso eu fiquei muito motivado muito interessado mas eu não sei como começar deixe essa parte comigo eu tenho um treinamento na verdade eu tenho vários treinamentos mas eu estou relançando um dos melhores treinamentos que eu já criei também que é o faculdade do dinheiro quando eu lancei esse treinamento faculdade do dinheiro as pessoas ficaram encantadas com a qualidade do conteúdo dentro do curso eu vou deixar alguns depoimentos de alunos que adquiriram o treinamento faculdade do dinheiro e como eles estavam completamente animados e motivados ao se deparar com o conteúdo que eu coloquei à disposição deles só que agora ficou muito melhor porque estou relançando a versão 3.0 e essa versão ela está extraordinária qualquer pessoa queira trabalhar com marketing digital será capaz de pegar o meu método colocar em prática e ter resultados semelhantes a esse ou melhores que esses então olha só que coisa fantástica então olha só se você estiver vendo esse vídeo aqui no meu canal do youtube o primeiro passo é se inscreva no canal porque aqui eu sempre trago conteúdo gratuito deixa o joinha neste vídeo e deixa um comentário também por baixo e na descrição desse vídeo se você estiver assistindo ele no meu canal do youtube o primeiro link vai te levar para a página do meu treinamento então clica no link que está na descrição que você vai cair na página do treinamento e eu vou te dizer exatamente o que você precisa fazer para começar hoje mesmo se você estiver vendo este vídeo aqui na página do treinamento leia cada ponto que eu estou mostrando aqui nessa página porque eu vou te ensinar verdadeiramente a criar um negócio totalmente do zero e com baixo investimento e tem resultados extraordinários semelhantes a este que eu já te mostrei então olha só coisa fantástica então era isso que eu gostaria de mostrar nesse vídeo para você parar que você possa isso a entender que isso não é golpe não é pirâmide não é ilusão é fato é algo real essa é uma oportunidade extraordinária de fazer qualquer pessoa que queira trabalhar online e resultados extraordinários combate digital então era isso forte abraço e nos vemos lá dentro do treinamento tchau 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 e aí